Olá meu povo do canal Tarot do Amor, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, sou Martina Bouchakov, estou aqui para falar de sua vida sentimental, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem, todo mundo beleza de creus, eu espero que sim, bora ver aqui Virgem, você que está lidando com Virgem, seja bem-vindo, bem-vinda também, deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixe aí o sininho ativado, né? Então, bora ver aqui, ver que a espiritualidade quer falar para você, olha o recado, veja até o fim, nem tudo vai ressoar com seu momento aqui, mas pode acontecer aqui do início, quer dizer, de três dias, de hoje a três dias, ou então até três semanas. Primeira carta aqui nós temos o julgamento, eita, já saímos aqui com o julgamento, segundo a segunda carta aqui, bota aqui assim, né? A imperatriz, nós temos aqui a lua, quarta carta, os enamorados, e a carta cívica. Nós temos aqui o eremita, vamos tentar entender aqui a sua situação, né, Virgem? Vamos ver aqui. Aqui eu vou tirar a carta sequencial, porque é baralho cigano, povo cigano é um povo muito tradicional, tá, gente? Cigano. Energia do espírito cigano não gosta muito de fazer tiragem de carta do jeito que eu acabei de fazer com o tarô. Gosta do corte e tirado em sequência, assim, como eu acabei de fazer, tá? Então, estamos aqui, 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 realmente mostrando vida sentimental mesmo aqui, né? E aqui no meio, ok. O que é que nós temos aqui no meio? Eu vejo aqui que muitos de vocês estão na energia de alguém com quem você terminou um relacionamento aí, né? Você terminou um relacionamento, muitos de vocês optou aqui em ficar só, né? Em seguir uma carreira solo. Pode estar espelhada para alguns, ou seja, a pessoa aí que escolheu seguir uma carreira solo, é muito embora neste exato momento até não esteja sozinho, sozinha, mas quando até decidiu separar foi para seguir uma carreira solo aqui. Mas a grande maioria aqui, virginiano, que decidiu aqui finalizar um relacionamento, ou seja, pelo motivo qual for aqui. O que é que eu estou enxergando aqui, virgem? Aqui, é... Seu queixo vai cair aí, tá? Nos próximos dias, porque existe uma grande possibilidade aqui, não vou tirar não, porque está difícil. De um retorno aqui de vocês, tá? De um retorno mesmo, assim, é mesmo, Martina, é. E um retorno aqui de uma forma muito diferente, de uma forma amadurecida, de uma forma que... Você vê que aqui nós temos a imperatriz. É de uma forma em que pode dar certo, de verdade, esse relacionamento, tá? Pode dar. Aqui eu vejo aqui, ó, um renovo, o sol aqui renovando, trazendo uma energia nova para vocês. É um renovo mesmo. Aquilo que você julgava estar morto, né? Aquela plantinha sem vida, morta, não. O sol vai trazer vida aqui para vocês. Tá bom? E aqui, a lua mostra realmente que existe muito sentimento entre vocês. Se você suspeitava que essa pessoa não tinha amor por você... Essa pessoa ama você, talvez essa pessoa nunca tenha amado ninguém em outra vida, ou nesta vida. Essa pessoa aprendeu a amar com você. Que é amor. Talvez ela não tenha recebido nem amor materno, essa pessoa. Tá? Nem tenha recebido. Talvez ela não tenha nem sido amamentada, essa pessoa. Sabe nenhum tipo de amor que ela tenha recebido. Então, a pessoa que não recebe amor, ela não sabe dar amor. Ela sabe o quê? Às vezes, ela sabe agredir, ela sabe... Ela não sabe dar amor. Mas ela aprendeu que é amor. Ela aprendeu com você. Tá? Então, aí, eu tenho uma situação aqui para alguns virginianos aqui que nós estamos vendo, tá? Eu quero lembrar aqui a vocês... Eu já vou pegar aqui outro baralho, tá, gente? Quero lembrar aqui a vocês que dia 7 agora já é a nossa limpeza coletiva do mês de novembro. Para tirar aí a energia de inveja, de travamento de vida, limpeza do nosso campo áurico. O link está na descrição do vídeo já agora, minha gente. Dia 7 de novembro. Então, inscreva, porque as vagas realmente são limitadas. Quando atingir lá a quantidade de vagas, eu tranco o checkout, tá bom? E o valor simbólico de R$57. Dá para inscrever os filhos também. Cada filho é o mesmo valor. E outra coisa. Você manda os dados certinhos que eu peço lá para o WhatsApp. Eu não vou responder o WhatsApp, mas você manda os dados, tá? Certinho? Você participar do Telegram não é obrigatório, mas o WhatsApp sim. Porque eu preciso dos dados para consagrar. Ok? Então, bora aqui. Bora ver aqui o que é que o Baralho de Padilha diz aqui sobre sua vida sentimental. Vamos aqui. Muitos aqui, vocês vão se surpreender com os acontecimentos nos próximos dias que vão ocorrer na sua vida em relação a esta pessoa aí. Que você julga que está... Que essa situação está morta e enterrada aí, viu? Em relação a esta pessoa. Não, não está, não. Porque do nada... Ou você pode reencontrar, ou ela entrar em contato com você. Ok. Aqui o que eu percebo é que eu vejo aqui que... Você também está muito triste aqui porque você sente falta desta pessoa. Tá? Eu vejo um sentimento de tristeza aqui, eu vejo aqui. Tá? Eu vejo aqui que as dificuldades que existiram em relação a você e esta pessoa, estas dificuldades aqui, elas vão acabar. Olha o sol aqui. Os caminhos vão se abrir para você e esta pessoa. Eu não disse? Muito em breve você vai ter uma notícia desta pessoa aqui. E ela vai querer alguma coisa aqui com você. Tipo assim, vamos conversar, vamos... Sabe? E... Para ver se vocês entram em algum tipo de... Aqui fala em acordo, mas não é acordo que eu quero falar. Vocês... Vocês chegam a algum entendimento. Tá? Porque eu vejo muito desejo entre vocês. Muito desejo. Muito. Eu vejo uma conversa boa. Eu não vejo briga aqui. Viu? Não vejo briga. E aqui, muitos de vocês aqui, a situação vai mudar positivamente. Mas não no primeiro momento. Eu vejo assim, num segundo momento ou num terceiro momento. Ou seja, num segundo encontro, numa segunda ligação. Tá? Mas na primeira não. Tá, virgem? É isso que eu tô vendo aqui. Então, pra vocês que estão conectados aqui, se... Então, se sentiram conectados aqui, saiba que existe a possibilidade de ter essa surpresa. Alguém te surpreender aqui com esta mensagem ou esta ligação aqui. Ou bater aí na tua porta. Tá? Então, gratidão a todos vocês. Não deixe de se inscrever. Corra. Você, você é responsável por você. Pela tua vida. Destrave tua vida. Aí, ó. O link tá aí abaixo na descrição do vídeo. O valor é simbólico. R$57. Vale muito a pena o custo-benefício. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.